Foi bem parecido com o 2013, quando ganhei as duas no ano passado em Barretos e agora ganhei as duas aqui em Espírito Santo. Espero que termine igual em 2013, com o caneco na mão. Tem muito campeonato pela frente e uma temporada muito longa. Estou muito feliz, eu e o Beco conseguimos fazer duas especiais muito boas, tanto hoje quanto ontem. O Beco foi muito bem, muito preciso nos regressivos e isso ajudou muito para que viesse o tempo. Então, agradecer a toda a equipe man, foi um trabalho perfeito. Agora vamos manter o ritmo, manter a evolução do carro durante todo o ano para levar esse título aí. Qual o segredo dessa vitória, já que era uma prova com diversidade muito grande de pisos? A prova era uma prova bem completa, né? Eu até falei com o Fernandinho depois e dei os parabéns para ele, porque realmente a prova foi muito boa. Foi assim, tinha de tudo, tinha duna, tinha praia, tinha trecho rápido, trecho mais lento, travado, dentro de mata. Foi uma especial que tinha de tudo. Acho que isso é muito importante para o Rally Cross Country, né? O Rally Cross Country é isso. E foram dois especiais longas que é bacana também, exigiu de tudo o carro. Enfim, como eu falei, a Menta é de parabéns, entregou dois carros perfeitos, deu dobradinha hoje aqui, então... É isso aí, trabalho cumprido aqui, vamos para o resto do campeonato. Graças a Deus.